Alexandre XRE300 Andando de volts EVS 2053 Estamos na cidade de Camaragibe, Pernambuco Mês de dezembro Finalzinho de dezembro Mês dezembro Mês dezembro Desejo um feliz natal e próspero ano novo Olha aí as caixinhas desse som Por aqui Estamos na cidade dezembro Vamos lá. Passeiozinho, rolezinho de voo CVS. Aqui a moto elétrica tem um torque praticamente constante, desde a largada até a velocidade final. Aqui está muito quente. Estava chovendo, até hoje de manhã estava chovendo. Dei uma estiadinha agora, mas o calor não passa não. Gasolina 5 e lá vai o trem. Só uso gasolina para abastecer a veste quando vou passear. A farinha, tudo bem? A farinha ali. Estou usando aqui o modo mais econômico, que atingiu a velocidade. Joguei para o modo 2, modo estándar. Eu consigo desenvolver, mas a gente tem que ter cuidado. O trânsito aqui em Camaragibe é perigoso. Olha aí. Acabei de falar que o trânsito está perigoso, aí você vê por que é, né? Esses arruaceiros aí. Aí para o motorista de carro e cidadãos, acho que todo motor, usuário de moto, né? Não vou nem dizer aí, é desse estilo. Estilo completamente irresponsável. Não sei se é irresponsável, mas tem limite, né? Olha o trânsito. Esses ônibus aí municipais, eles parecem aqueles ônibus da Índia, tudo amassado, tudo arranhado de lado. Colocaram o combeiro para dirigir ônibus aí. Camaragibe em ritmo de Natal. Vamos lá senhores, a buzina está ok. 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 Tem que ter cuidado aqui com essas bocas de lobo, ó o desnível, é muito grande aqui. Olha aí, olha aí, a Alanda, o cara colocou um porta-objetos ali com cano de 100. Aqui tem um radarzinho de 60, justo, tem um mercado público, trânsito muito grande de pessoas. Vamos lá. Poderia dessa de Quarant. Vamos lá. Vamos lá. Cara, não sei na cidade de vocês, mas aqui é um atacado atrás do outro. São várias empresas diferentes. Vai chegar o momento que um vai quebrar o outro. Esses ônibus verdes fazem integração. A integração agora é temporal. Você usa por até duas horas com uma única passagem. Ou seja, se no intervalo de duas horas você pegar dois, três ônibus, só paga uma passagem. O BRT buzinou ali porque tem dois carros na faixa exclusiva do BRT. Um deles é esse aqui, ó. Lá no Recife colocaram câmeras. Para multar esses carros. Mas como aqui não tem, só se sente à vontade. Não deveria ser assim, né? Não precisaria ter câmeras. Olha a manobra do cara ali. O espelho dele já está quebrando. Mais um na faixa exclusiva do BRT. Mais outro na faixa exclusiva do BRT. Deixa eu vir para a faixa da direita. Esse cara está moscando aí. Cara, o trânsito não está congestionado. Não precisa pegar a faixa do BRT nem fazer manobra doida. É o costume, cara. O pessoal se acostuma a fazer tudo errado. Até o próximo vídeo.